Carrossel. Oi, menino. Sem querer. Interessante. As meninas encontram uma nova pista sobre Lola. Eu conheço esse logotipo. Sério? E descobrem que estão mais perto do que imaginam. Cê tem visita. Ah, não. A gente descobriu que aqui na mecânica antigamente funcionava uma sorveteria. O quê? Últimas semanas de Carrossel. Hoje após cúmplices de um resgate no SBT.